Oi, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Essa belezura que vocês estão vendo é o laço boutique abertinho. Logo, logo teremos a Copa, né? Agora, em novembro de 2022, Copa do Mundo. Eu estou fazendo kits com as cores da bandeira do Brasil e também a bandeira da Suíça. Como vocês sabem, eu moro aqui. Gente, olha, hoje o passo a passo tá muito lindo. É um laço que você pode colocar no bico de pato, na faixa, na tiara, tá bom? Na xuxinha. Ele fica aí cerca de 11 centímetros, mais ou menos, esse laço, tá? E no vídeo nós vamos fazer o vermelho, que é pra compor aí o kit da bandeira da Suíça, que é branco e vermelho. Espero que vocês gostem. Já peço que dê aquele like, faça o seu comentário. Se me siga também no Instagram, que também é o mesmo nome que o canal Artesira Fazendo Artes, vou deixar aqui na descrição as medidas dessas fitas, tá bom? E também o link do meu Instagram. Então, segue aí o nosso passo a passo e eu espero muito que vocês gostem. Bem, gente, já cortei aqui a fita, já marquei, mas eu vou mostrar pra vocês. Eu vou precisar de dois pedaços da fita número 9, que é a de 38 milímetros ou 40 milímetros, tá? Olha. Tenho aqui dois pedaços. Um é... Deixa eu virar aqui. Aqui eu fiz com... Juntei as duas fitas e eu marquei com o isqueiro assim, ó, pra prender, tá? Ó. Aí, a gente prende aqui, ó. Então, a parte de cima, esse aqui, tem 70... Deixa eu virar aqui pra poder mostrar pra vocês com precisão, ó. Uma tem 70, que é a de cima, ó. Tá vendo? Ó, de cima tem 70 e a de baixo tem 77. Tá vendo? Ó, 70 e a 77. De cima 70 e essa aqui tem 77. Certo? Na de cima, eu encontrei o meio, ó. Dobrei aqui. Encontrei o meio. Tá bom? A de baixo, não. Não precisa marcar. Um detalhe aqui, importante, é com respeito ao lado, nós vamos iniciar o boutique, tá? Eu marquei também a pontinha aqui, ó, dos 70 centímetros, tá bom? Se você quer que o seu laço que fique com a ponta do lado direito, que é o meu lado que está aqui, esse lado direito... Você vai começar com o lado direito. Assim, vai deixar assim, tá bom? Sobreposto assim. Se você quer que a ponta fique do lado esquerdo, então, você teria que trazer pra cá, pra você começar do outro lado, tá? Seria começar, então, por aqui. Mas, como eu estou padronizando, quero todos do meu lado direito, ó. Então, é assim que eu vou fazer. Então, vamos agora fazer o laço. Gente, é muito simples, tá bom? Separe aí bicos de pato, separe aí também alfinetes. Eu vou prender bastante, e eu quero mostrar pra vocês que isso não tem problema nenhum. Vocês podem prender bem as fitas. Depois, quando a gente for, depois que a gente alinhava, a gente vai tirando os alfinetes, vai tirando os bicos de pato, tá bom? Ó, tá aqui as duas pontas juntas. Agora, ó, aqui no meio, ó, eu vou fazer esse lá, essa virada, tá vendo, ó? Ó, deixa eu arrumar aqui. E vou sobrepor aqui nesse meio. Tá vendo por que que eu marco? Deixa eu abaixar minha câmera aqui pra vocês verem. Tá vendo por que que eu fiz essa marcaçãozinha na minha fita de 70? Exatamente porque aqui, ó, ela vai ficar bem em encontro com esse risquinho com a marcada de baixo. Então, ó, você vê ali, tenta encontrar certinho. Ó. Vê se tá mesmo na mesma marcação. Pronto, tá vendo? Ó, deixa eu abrir a minha câmera. Vamos continuar. E essa ponta de cá, a gente vai sobrepor fazendo essa aqui, ó. Quase que um elo, né? É o infinito. Meio que um oito, ó. Tá vendo? Então, ficou assim. Agora, aqui, eu vou pegar um alfinetezinho, vou levantar um pouquinho. Eu vou enfiar aqui um alfinete pra que as minhas fitas não saiam do lugar, ó. Ó, tá vendo? Enfiei um alfinete. Porque isso aqui vai fazer com que eu consiga virar, ó, mobilizar aqui a fita do meio. Tá vendo, ó? É por isso que eu coloco um alfinete assim, ó. Agora, aqui, ó, tava aqui sim, né, ó, assim. Agora, aqui, eu vou girar pra cá, tá? Se você girar pra cá, ele vai ficar assim, vai formar um outro laço. Mas, pro botique aberto ficar abertinho, a gente vai girar pra cá, ó. Faz de conta que... De uma marcação aqui, ó, dessa pontinha até essa pontinha, faz de conta que você vai ter uma linha ali, ó. Vou abrir aqui a minha câmera de novo pra vocês verem com detalhes, tá bom? Eu quero que vocês aprendam a fazer definitivamente esse laço. Ó, tá assim. Então, aqui, ó, eu vou colocar minha régua e eu quero que tenha, da distância daqui do meio até aqui, oito centímetros, ó. Tá vendo? Deu dez. Então, eu vou... Abrir mais um pouco aqui pra cima. Porque eu só quero oito centímetros, ó. Daqui até ali, tá vendo, ó? Daqui, dessa ponta, até a pontinha de cá. Deixa eu arrumar minha fita pra vocês verem bem. Ó. Deu mais que oito. Vou arrumar mais um pouquinho. Porque eu quero que dê oito centímetros, ó. Oito centímetros. Tá bom? Então, feito isso, eu coloco um bico de pato pra prender aqui esses oito centímetros. E eu tenho a certeza que realmente ficou oito centímetros. Tá vendo aqui? Oito centímetros, ó. Agora, eu posso pegar um outro bico, um outro alfinete. Ó. E eu vou prender. Aqui. Tá? Depois, eu vou mostrar pra vocês com atenção, com o que eu tô fazendo, ó. Prendi ali. Só pra deixar assim. E eu tiro esse aqui, ó. Ó. Prendi aqui. Certo? Ó. Oito centímetros. Pronto. Feito isso, nós vamos dar uma dobradinha aqui. Ó. Bem certinho. Só colocar aqui um biquinho de pato, só pra mostrar pra vocês. Porque eu vou marcar... Esse meio aqui, ó. Esse meio não, essas laterais. Pego aqui o meu... E marco, ó. De um lado, marco bem. Não se preocupe que esse fogo aqui não queima a fita, tá? O lado de cá também. Pronto. Ficou marcado. Ó. Tá vendo? É assim que tem que ficar, ó. Essa marcação aqui, ó. Agora, ó. Tô aqui nessa posição. Deixei ali os bicos de pato. Aqui eu tenho oito centímetros aqui nesse meio, ó. Ó. Tá vendo? Oito centímetros. Se eu quiser, eu posso até dar um risquinho na pontinha aqui, ó. A lápis mesmo. Só pra vocês verem, ó. Opa. Aqui, ó. Ai, até risquei demais. É um risco aqui reto. É que eu tô com o alfinete bem atrás, que ele atrapalhou ali de eu riscar. Mas, ó. Faz de conta que é um risquinho reto aqui. Só pra vocês verem. Vai seguir aqui essa linha, tá? Agora aqui, ó. Vai fazer isso aqui, ó. Você vai pegar esse lado aqui. Ó. Vai fazer isso aqui. Vai deixar mais ou menos ali, ó. Não tem assim tanto. Você pode deixar um pouco pra cá. Mas eu deixo... Eu deixo... Assim, ó. Deixa eu marcar aqui pra vocês verem. Ah, um centímetro e meio. Tá bom? Um centímetro e meio. Tá retinho ali. Marcação com marcação. Pega o bico de pato pra ter a certeza que não vai sair do lugar. Eu encho de bico de pato. Eu não tô nem aí, ó. Tá vendo? Ó. Agora, nós vamos encontrar aqui, ó. Baixar. Lembra da marcaçãozinha que eu fiz aqui nesse meio? Ó. Vamos fazer isso aqui, ó. Você vê de uma forma... Que vai ficar mais ou menos a mesma distância. Um dedinho aqui, ó. Do lado de cá. E um dedinho do lado de lá. E... Mantendo a linha reta, tá bom? Ó. Deixa eu pegar aqui esse bico de pato grande. Vou enfiar aqui. E esse outro grande... Eu enfio aqui. Porque eu quero mostrar pra vocês como é que ficou. Tá vendo? Ó. Ficou assim. Ó o lado de cá. Já posso tirar esse alfinete. Posso também tirar esse bico de pato. Porque não vai agora nem... Não vai fazer diferença. Pronto. Tá vendo? Agora, eu vou dar oito alinhavos. Ó. Vamos fazer juntos? Vamos começar com... Esse aqui é o lado da frente do boutique, né? Então, você vai iniciar aqui, ó. Um. Pegar aqui as fitinhas. Ó. Um. Eu só marquei aqui pra mostrar pra vocês, mas é aquele... Vocês não precisam de riscar não, tá bom? Ó. Um. Dois. A gente mantém ali a linha reta. Eu vou dar oito, tá? Três. Oito. Pronto. Deixa eu tirar aqui os bicos de pato. Pronto. Tá vendo, ó? O lado de cá. Ai, como a coisa deu aqui. Pera aí. Deixa eu puxar aqui essas linhas. Às vezes. Pronto. Ó. A parte de trás. Olha a parte da frente. Tá vendo? Agora, a gente vai puxar. Nessa hora que a gente toma muito cuidado, ó. Por isso que eu até aproveito aqui os meus próprios dedos pra ir formando o meiozinho. Que, às vezes, a linha pode arrebentar, hein? Eu uso a linha de pipa. Tá? Mas, às vezes, mesmo assim, dependendo da força que você faz, ele vai... Ele arrebenta. Tá, ó. Ó. Tá aqui o meio. Vou virar pra dar... Três voltas. Vou puxar. Pra diminuir um pouco o meio. Tá? E aqui eu faço... A parte de trás eu faço o arremate, ó. Enfio a minha linha. Aqui, esse dedo de cá, eu tô pressionando a linha pra não soltar, tá? Pra não ficar muito frouxo ali. Ó. O laço tá pronto. Ó. Agora, a gente vai dar uma arrumadinha nele. Vou puxar aqui. Puxar aqui. Puxo pra cá. Puxo pra cá. Puxo aqui. Puxo aqui. Ó. Tá vendo? É, parece pink, né? Mas, é vermelho a minha fita, tá? Não é pink, não. Vou agora colocar no bico de pato e mostrar pra vocês. Agora, a gente vai prender aqui o bico de pato. Esse bico de pato aqui tem... Seis centímetros e meio. Então, olha. Com a ponta pra cá, nós vamos virar. A ponta tá aqui. O bico de pato vai ser preso assim. O bico de pato vai ser preso assim. Vamos prender aqui no meio. u... E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tá soltando um monte de fio aqui na minha pistola. Depois eu tiro. Eu vou terminar ali dentro do bico de pato. Olha que lindo que ficou a boutique aberta. A minha pontinha eu vou cortar com ferro de solda, ó. Aqui, ó, o marco. Vou usar essa régua de alumínio. Aí, aqui eu vou cortar com ferro de solda. Eu passo o ferro de solda aqui pra deixar um detalhe na pontinha. Tá bom? Provavelmente eu vou fazer um outro vídeo extra pra mostrar pra vocês como que eu corto. Então, gente, muito obrigada a todos vocês. E até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Tchau.